Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí fui trabalhar na formação de soldados, foi top. Cara, fiquei um ano e meio, mas assim, formei mais de mil e poucos soldados, porque lá a cada seis meses tem concurso, tem bastante. Formei os caras guerreiros, fazia um ralo no final do curso. E aí virou um influenciador também dessa galera que tá entrando, né? E aí ia abrir a bola de neve, né? Aí eu usava a rede social pra mostrar a realidade, daí já participava mais ativamente, e o número de seguidores aumentando. Chegou a determinado período, daí na Copa do Mundo 2014 me liberaram pra trabalhar na operacional, porque precisava de gente na rua pra trabalhar. Eu lembro que eu comandei um jogo, uma operação na Vila Madalena, em São Paulo, tinha 70 mil pessoas na rua. E era naqueles barzinhos lá em São Paulo, Brasil e Colômbia. Aí o que eu falei pros alunos? Era tudo aluno em formação. Ele é meio delicado de trabalhar, né? Tudo esplêmoizada, gringo pra caramba nesse dia. Sabe o que eu falei pros caras? Rapaziada, maconheiro é DP. É isso aí. Falei, meu irmão, você não tá na Holanda, eu não tava liberado do droga no Brasil. Não, ué, pegou o cara com um baseado, DP. Meu irmão, eu ferrei com a vida do delegado lá, o cara tava puto comigo. Por quê? Foi todo mundo pro DP. Sei lá. Já batalhava inteira. Meu, os caras pegaram, sem sacanagem, acho que mais de 20 ocorrentes. Não ia no polio, era fogo. Porque era... Beleza, aí eu lembro de oficiais me criticando na época. Pô, cigarrinho de maconha. Falei, meu irmão, o cara é aluno, tá em fase de aprendizado. Quer que eu falo o quê pro cara? Deixa passar? Deixa passar? Joga no boeiro? Não, tá errado. É crime? É isso. É DP. Ainda que queiram descriminalizar o uso de droga no Brasil, bom, levou. Eu sei que no domingo, naquela semana, no domingo no Fantástico, saiu uma reportagem. É... Em São Paulo, o drive-thru da droga, Vila Madalena, qual foi o embasamento que a PM de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, utilizou pra falar, nós realizamos tantas prisões. Foi dos alunos lá. Até hoje eu falo isso. E outro cara é aluno em formação, a gente já foi recruta também. É bom o cara ter experiência de apresentar uma conhecção no DP, preencher um BO, o cara sentia aquele nervosismo ali. Foi excelente. Tudo faz parte da formação do cara. Só que aí foi só na Copa do Mundo que me deixaram trabalhar na rua, depois eu pedi pra voltar pro batalhão diária, eu não queria nem ter pretensão.